Rui 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 Eu já vejo 20 anos e não jogo meia-dras O A é o especial, mas consome vida O B é o soco e o C é o salt O A é o especial, gasta life O B faz alguma coisa, frente frente B faz um troco especial Faltam os gatilhos Faltam os gatilhos Faltam os gatilhos Faltam os gatilhos O B é o burro O C é o burro O O A é o especial Esta gente sabe ficar com 8 botões, não sabe mais jogar com 3 Acho que é Não estás pronta para apagar ali em câmera Não, está, está Está, está Está para olhar para a camada e dois me fazer alguma coisa É complicado Você da casa ou a ser em perto de lá Isto eu lembro Estou aqui Estou bonito Estou aqui E aí Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui É isso, dormindo atrás. Meu, tem que acabar, tá? Não, não, é que não se der a esquerda. Aqui com o meu wrestling da Rock. Eu nunca joguei Certified. Ah, Certified. Eu joguei... Eu joguei... Eu não acho que foi na PS3, no Mega Drive Collection. Mas gado aqui na Mega Drive. Não, eu já não joguei a... Sei lá qual é que foi a última vez que eu liguei a Mega Drive. Jogar na Mega Drive é uma divisão antiga. Calma, calma. Não te ponha junto a mim, senão o gajo como a gaja. Vou para o f... A ver? Comido, meu. Deite-me entrei com os dois pés juntos e me... Tau! Ai, tá, foda-se. O que é isso? Eu não tenho a eslogir agora. Dá, dá. Mas é da frente, meu, tá? Não, é assim. Vai, e dividam os cheiros. Vá, a próxima fruta não comas. Tá bem. Pode ir para o aparelho. E eu, Max. 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 Música. e eu era dos ninjas cá 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 ninja 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 tal vais chupar tal tal vais chupar tal tal tens a mania que és o lobo mau aiiii que na facada o Rui fica meu homem ele vai porrada que na facada e não dá manhado para cá e tudo meu fã vamos lá quando tiveres muito errascado podes carregar na mão de lá vou fazer um especial um jarabe eu sou do tempo na mega jarabe vamos ir rascado vamos lá vai olha agora esta palestra não 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 vamos lá vamos lá vamos lá para aqui que é do cabo dos gajos Lestoff Lestoff olha o que carasso uia 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Bich! Deixa-me a pão... É, não é? É a massa, bicho! Eeeeee, bicho, bicho! Eee, bicho, 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 bicho! Bicho, não, 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 não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É melhor cortar o futebol, está a ver? Se não é milita de apê, não está o inimigo Sim Máquina, afinal que é o maior Que manhã, que manhã, né? Ai, eu quatro vezes a mesma facada Então E olha só O que é isso? Isto não vai te a vida Isto está com o outro do gajo É só com o pau no cu Pau no cu Não entrizes a faca da maceta Não Não faz mal Cortou, man, vai fazer comer hambúrguer É hambúrguer, desce O outro Ótão Ótão Estão só na frente, meu Não diz que eu estou a olhar para o pau Ou, quer dizer, é assim Está a andar com a serpência Não salvei, estou a dar de ocupar a nossa banda Está a falar que está sempre na luxo Não para, não para salvei Eu dou-lá muito para o outro, é verdade Se eu já ouvi muito mal, cara Mal Eu dou-lá muito cinco vidas Estou com três Vou estar com um Matou, meu Mataram-me Não Não Existe aqui Vamos lá, Xander Olha aí Cacelhar? Este é um cacelhar Este é ali, passar um cacelhar para a barbara Olha, olha, como mais vai falar? Pode ficar lá dentro? É para mim. Não, que racista! Só porque é negro não dele é Braum! É o 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 Braum! Os dois chamam-se Galcia, ou não o Van, não, o negro é o Braum! Olha aí! É o Braum! É o Braum! Pessoal, estou tudo bem! Não se vê o inimigo do outro lado! Está com 220... 260... 60 aí! Pessoal! Vou preparar o gameplay! Sim, vou ter um bocadinho de coisa! Vamos preparar aqui o gameplay! Foi fixe! Até à próxima! Até a próxima! Tchau! Quê é essa? Um espaço vai ficar! É muito legal!